Com voz de sono, Isadora Parabéns Muitos anos de vida, viu? Um beijo grande, Isadora Ele disse, Safarão, tu vai ver que essa voz tá estourada, viu? Quem é estourado não é tu não, viu, Safarão? Quem é estourado não é tu não, viu? Cês cantam aí, ô putinho, cês cantam aí Segunda-feira saia pra trabalhar, me ama E eu pertinho só fazia obedecer E só na sexta eu pensava em beber Mas quando eu saia, ficava assustado Sempre vi um marcão com a loura do lado Aí chegava o pé com o carro cheio de bebida Tomando todas no posto de gasolina Caí na tentação É pá, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Caí na tentação É pá, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Alô putinho Como é que é? Me separei da mulher Agora é só diversão Me separei com a mulher E me casei Agora só não vim aqui E deita no meu colchão Me separei da mulher E me casei Agora é só diversão Separei da mulher E me casei Agora é só não vim aqui E deita no meu colchão Separei da mulher Saia pra trabalhar Me casei Não parava de brigar E eu não me casei Se obedecesse A música do Marlos Só pensava em beber Mas quando eu saia Sempre vi um marcão Com a loura do lado Aí chega Laurinho Com o bolso cheio de bebida Tomando todos No posto de gasolina Caí na tentação É pá, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Caí na tentação É pá, é curtição Assinei meu desquite Na mesa de um bar Me separei da mulher E me casei Agora é só diversão Me separei da mulher E me casei Agora só não vim aqui Levantou meu colchão Separei da mulher Assinei meu Red Bull Me separei da mulher E me casei Uma pra Hã, é curtição Você vai dar bem Deseo que livres Se parei da mulher Se paga ketá E me casei Pra que te fizer Amém